Faixas, panfletagem e distribuição de preservativos Ações da Blitz Informativa do Dia de Luta contra as Hepatites realizado pelo CTA e Secretaria de Saúde Hoje nós estamos num evento onde está sendo o teste após o teste tem a vacina, o teste sai em 15 minutos e você já sai sabendo se você tem hepatite B ou C e já entra com a vacina, que é uma forma de proteção que é necessária O objetivo da abordagem no trânsito era conscientizar É muito bom ter que fazer, para a gente saber, porque a gente não está sabendo qual o problema que a gente está sentindo Às vezes é bom a gente fazer, porque a gente se previne A adesão da campanha foi rápida e os primeiros testes e vacinas contra a hepatite B foram feitos na Câmara Municipal Se esse teste nos der positivo, esse cliente é encaminhado para fazer um teste aonde ele vai ter a certeza se esse teste de hepatite B está positivo, como também de hepatite C Então é um teste de triagem Ao saber da ação, Dona Carmina veio logo cedo para fazer o teste É porque eu sinto muita dor no meu fígado Aí o meu filho é para as minhas costas Na oportunidade, nosso motorista também passou pelo exame e Dona Alice veio receber a vacina Doeu não, né? É uma coisa boa para a gente, né? Se prevenir de alguma coisa ruim, né? A atividade do dia especial foi descentralizada No dia de luta contra as hepatites virais, foram disponibilizados quase mil testes rápidos No CTA, Câmara Municipal e 12 postos de saúde Olha, a vacina para a hepatite B, né? Visto que não existe vacina para a hepatite C Essa vacina, ela está disponível nas unidades básicas de saúde Então as pessoas interessadas, é só procurar a unidade de saúde do seu bairro E ela será orientada, reservada todas as informações necessárias A vacina de hepatite B Agora, quanto a testagem de hepatite B, hepatite C, HIV Ela está disponível no CTA, na Rua Professora Ana Correia Então as pessoas interessadas, é só nos procurar de segunda a sexta-feira E ela terá todas as orientações e poderá fazer o seu teste